O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou a lista dos projetos que vão receber o selo Aliança pelas Águas Brasileiras. O prêmio foi criado para reconhecer programas que revitalizam bacias hidrográficas. Ao todo, 12 projetos foram selecionados pelo governo federal. O selo Aliança pelas Águas Brasileiras é uma prova de reconhecimento das ações da iniciativa privada com a revitalização das bacias hidrográficas, a recomposição de matas ciliares, cuidados de nascentes e plantios de mudas. Entre os projetos escolhidos estão dois de uma das maiores empresas de bebidas do Brasil. Os Olhos da Floresta, que apoia mais de 3 mil produtores de Guaraná na Amazônia. E o Água Mais Acesso, que leva a água potável a mais de 350 comunidades em 10 estados brasileiros, mudando a vida de muitas pessoas. Espera e vê se chegou a água na torneira. Já chegou! Esse prêmio, esse reconhecimento, é um reconhecimento para todos esses atores, para todos esses parceiros e comunidades envolvidas. E é para a gente também uma oportunidade de dar visibilidade, de atrair mais gente, mais parceiros e mais atores para essas causas e objetivos. Este foi o primeiro edital do selo Aliança Águas Brasileiras, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em prol da segurança hídrica nas comunidades, para melhorar a qualidade de vida e das condições socioambientais. O selo é o reconhecimento e a valorização de iniciativas de empresas brasileiras que têm compromisso com a sustentabilidade das suas ações, bem como com o meio ambiente e com o Brasil.